Música Separei hoje uma peça que é pra lembrancinhas de nascimento, chá de bebê. O pessoal curte muito pra decorar porta de maternidade, fazer de lembrancinhas, topo de bolo, enfim. A diferença é o tamanho que você vai fazer da peça, ok? Vamos começar a aula de hoje, então. Vou começar fazendo a cabeça do tigre e não esquecendo de sovar a massa pra evitar rachaduras, ok? Eu vou usar uma bolinha de isopor de 5 milímetros, vou cobrir com massa na cor laranja. Então eu vou colocar a massinha. A dica pra ela colar mais rápido é você passar cola na bolinha de isopor. Eu uso a cola de rótulo azul, cola da Fox, tá? Que é a cola própria pro biscuit mesmo. E aqui só vou forrar a bolinha. Pressionando, ó. Empurrando com esse dedinho, com a palma da mão pressionando pra cima. Aqui ficou um buraquinho, certo? Eu vou fechar, ó. Puxando a massinha pra dentro. Pra evitar que fique fazendo bolinhas de ar na massa. Vou fazer tipo uma coxinha. Da mesma forma que eu fiz a cabeça, eu vou fazer uma coxinha pro corpo. É um pouquinho menor, mas o processo é o mesmo. Para fazer a patinha traseira do tigre, nós vamos utilizar duas bolinhas pequenas. E duas bolinhas um pouquinho maior, nós vamos fazer duas coxinhas. Uma estequinha, ou uma régua, ou uma estequinha faca. Você vai fazer duas marcações assim, ó. Fizemos o pezinho. Agora eu vou colocar as bolinhas aqui em cima. Vai formar a patinha traseira do tigre. Ó. Agora nós vamos fazer as patinhas dianteiras. Duas coxinhas alongadas. Aqui na pontinha dá uma beliscadinha pra frente. Bem de leve. Pressiona assim. Já bate. Vai ficar quadradinho aqui. Mesma coisa fazendo outra perninha. Tô fazendo duas bolinhas pequenas. Que eu vou colocar embaixo do pezinho dele. E eu vou colocar assim, ó. Tá aqui da frente pra baixo. Aqui eu vou fazer duas marcações. Mesma coisa na outra. Marquinha na perninha com essa estequinha. Vai ficar assim. Aqui é uma coxinha. Vou fazer bolinha e coxinha. Vai achatar. Fica assim, ó. Parecendo uma gota. Aqui você cola na barriguinha aqui, ó. Se a massa estiver fresca, como na massa tem cola, ela já gruda. Pra fazer o focinho do tigre, eu vou usar uma bolinha de massa na cor pele. Eu vou, ó, fazer desse lado. Afinar desse lado. E afinar do outro lado. Com a estequinha, vou fazer a marcação da boquinha. E fazer aqui, ó. Uma marcaçãozinha reta. Na direção de onde eu vou colocar o nariz. Com essa pontinha mais fininha, ó. Vou dar uma acentuada no sorriso. Passa um pouquinho de cola. E gruda. Pra fazer a orelhinha. Vou fazer duas bolinhas pequenas. Pra afundar um pouquinho. Você pode utilizar um boleadorzinho pequeno. E vai colocar duas bolinhas na cor pele. Minúsculas. Só pra fazer um acabamento aqui. Você vai colocar aqui. E a outra orelhinha aqui. Pra grudar. Pra você dar uma afundadinha com o boleador. Para fazer o nariz. Só colocar uma bolinha pequenininha. Na cor marrom. Pra unir a cabeça ao corpinho. Eu vou utilizar um palito. Palito de churrasco. Então eu vou enfiar o palitinho. Quando eu sentir a bolinha de isopor. Aí eu paro. Aí eu corto. Toma aí que eu quero. No caso é um centímetro mais ou menos. Com alicate. Você vai passar cola. E você vai colocar. Agora eu vou colar as perninhas traseiras. Um pouquinho de cola. Dá uma apertadinha aqui. E as perninhas dianteiras. Também faço a cola. Coloca aqui na frente. Pra fazer os olhos. Eu vou usar o marcador de bolinha da Condor. Número 4. Vou utilizar a tinta acrílica. Então eu vou fazer só duas bolinhas. Com o pincel da Condor. 422 número 6. Eu vou fazer as listras. Do corpinho do tigre. Também com tinta acrílica. Alternando. A peça está quase pronta. Pra finalizar. Vou fazer mais duas coxinhas. Bem pequenas. Achatar. E colocar aqui em cima da cabeça dele. A peça está finalizada. Espero que vocês tenham gostado da aula dessa semana. Mais uma peça da linha Safari Baby. Pra você entrar em contato. Pra encomendar. É só entrar em contato no site. Que está aparecendo aí embaixo. Um telefone. Ok? E os produtos também que eu trabalho da linha da Fox. Podem estar entrando em contato com a Mago Papelaria. Aqui do Guarujá. É 13 3341 4690. Para adquirir os DVDs com aulas completas. Ou para agendar aulas. Ou fazer encomendas. Entre em contato através do site. Muito obrigado. Obrigado pelo pessoal que acessa no Facebook. O site que deixa sugestões para as aulas. Até a semana que vem com mais dicas de artesanato. Uma ótima semana pra você. Tchau, tchau.